É tu invicto, joga pro alto, né? Aí ó, é isso aí, que isso fera, aí ó. Olha aí, e o nosso querido Diego Menezes foi até lá conversar com essa figuraça. Olha que barato. Quando o assunto é pipa, ele é unanimidade. Ele é invicto. Você duvida? Então bota no alto e tenta cortar ele. Amaral, o voz de galinha que viralizou nas redes sociais. Nós viemos aqui ao Parque de Madureira, onde ele costuma soltar a pipa com os amigos, e vamos bater um papo com esse fenômeno que ganha os ares da cidade. O vídeo soma mais de 1 milhão e 200 mil visualizações no YouTube. Eu tenho 10 pipa ainda, os caras... E aí rapaziada, aqui que tá falando a voz de galinha. Melhor frango da região é em Jacarepaguá do Baby. Valeu, bota no alto e me corta. Tamo junto rapaziada, essa parada. Eu tô invicto, tamo frango.